Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui a booktag original The Torture Poets Department. A The Torture Poets Department booktag surgiu ali da minha vontade de querer trazer mais aqui Taylor Swift para o canal. Por quê? Porque eu sou uma Swift, gente. Eu sou há alguns anos desde Lover, eu já conhecia Taylor Swift antes, já ouvia algumas músicas dela, mas o Lover fez com que eu me apaixonasse totalmente pelas músicas dela e desde então não parei mais, tô sempre acompanhando. Inclusive, quando saiu aí o álbum novo, né, que tem duas partes, né, são dois álbuns, que é o The Torture Poets Department e The Anthology, eu tava ali no chat da Abel Rodrigues, que é uma booktuber que eu amo, que eu acompanho aí há uma década, então foi muito especial, eu não consigo parar de pensar sobre essas músicas e se tornou meu álbum favorito de todos os tempos. Então eu falei, cara, por que não criar uma booktag inspirada em cada uma dessas músicas? Então, vamos lá! Primeira pergunta, Fortnite. Um livro que te enlouqueceu completamente. E assim, gente, eu amo livros que me deixam totalmente maluca, sabe, que eu fico completamente insana lendo. E eu acho que um dos meus favoritos, dentre esses, é o Kafka Beira Mar, do Haruki Murakami. Porque aqui a gente tem três narrativas que vão se intercalando e também se conectando. A gente tem aí um grande quebra-cabeças, que a gente recebe as peças e a gente precisa dar um jeito de juntar tudo e acabar interpretando da nossa maneira. E tem vários elementos que também são clássicos do Murakami, eu acabei amando essa história, porque eu fiquei louca lendo, sabe? Eu ia anotando tudo, eu ia criando teoria, sabe? Eu ficava pensando sobre. Então, assim, é uma história que me deixou completamente louca e foi simplesmente incrível. The Tortured Poets Department. Aquele livro que parece ter sido escrito pra você. Eu acho que todo mundo tem algum livro que tem os elementos que você gosta, que acaba ali explorando o que você gosta e que parece que, de alguma forma, foi, assim, escrito pra você, que encaixa como uma luva. E no meu caso, gente, logicamente eu preciso falar do meu livro favorito, que é o Mar Sem Estrelas. Porque o Mar Sem Estrelas, ele já começa falando o seguinte, há um pirata no porão. O pirata é uma metáfora, mas também uma pessoa. Cara, quando eu li isso, eu já falei, esse livro foi escrito pra mim. Por quê? Porque eu amo esse tipo de coisa. E aqui a gente vai tendo uma história que vai tendo aí pedacinhos de fábulas que vão se conectando e a gente vai acabar descobrindo um novo mundo através do protagonista, que é o Zachary. E ele acaba indo parar em uma biblioteca subterrânea, onde todas as histórias se conectam e ele tem um papel muito grande nisso. Foi um livro espetacular, gente. É o meu livro favorito, mas a experiência de leitura que eu tive com ele foi simplesmente maravilhosa. E eu tenho a sensação de que tudo ali foi pensado pra mim, sabe? Aquela história que tem os elementos que eu amo, que tem personagens que eu amo, que vai falar sobre histórias, sobre literatura, sobre a arte da oralidade, que vai falar sobre a importância da gente ter histórias no mundo e tudo através de um véu de fantasia, que é muito, muito, muito bonito. Então, assim, o Mar Sem Estrelas, ele é o meu livro, ele foi escrito pra mim e eu não aceito nada diferente disso. 3. My Boy Only Breaks His Favorite Toys Um livro que você abandonou. Gente, eu não abandonei muitos livros na vida. Geralmente, quando eu não tô no momento pra ler tal história, eu paro, eu deixo num cantinho, mais pra frente eu volto. Mas o último livro que eu lembro de ter abandonado foi Pearl, do Josh Mellerman, porque eu já tinha alguns problemas com o Josh Mellerman desde o último livro que eu li dele. E Pearl, eu achei que era um livro que foi se repetindo muito, 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 sabe? Sobre um porco que acaba sendo endemoniado. E aí, a gente vai vendo ele fazer coisas terríveis com as pessoas. E é sempre a mesma coisa, e eu cansei, e aí eu desisti. Então, tá aí, abandonei Pearl. 4. Down Bed Um livro que te deixou no chão de tanta tristeza. E aí, gente, eu vou falar de um livro que eu estou lendo agora, e que tá difícil de terminar ele, exatamente porque é muito triste, que é uma vida pequena. E, gente, aqui a gente tem a história de quatro amigos, né, que vão crescendo juntos, que vão ali tendo os seus relacionamentos, que vão aí vivendo suas vidas, cada um tem sua questão. Mas a gente tem um protagonista, que é o Jude, e todas as coisas mais terríveis do mundo acontecem com ele. Então, é muito difícil ler, porque ele é um personagem que eu adoro, e eu me sinto desesperada, porque eu quero entrar no livro, e eu quero ajudar ele, e ele não se ajuda, e é muito, muito difícil. É um livro que tem infinitos gatilhos, é muito difícil, é muito complicado, sabe? É um livro que eu tô lendo por minha conta em risco, mas eu também tô lendo no meu próprio tempo, porque eu sei que é difícil, tem alguns gatilhos que me pegam bastante, e ele é um livro que toda vez que eu pego pra ler, eu termino ali um capítulo chorando, desidratada, tendo um negócio, porque, meu Deus, que livro desesperador, que livro triste. E sempre que eu finalizo uma parte, eu acabo ali, chorando, deitada, em posição fetal, no chão, sabe? Então, com certeza, esse é um dos livros mais tristes que eu já li na vida. Cinco, So Long London. Um livro que você terminou com dor no coração, porque foi difícil dizer adeus. Então, assim, dizer adeus pode ser a história, aos personagens, seja lá o que for. E, pra mim, foi It a coisa do Stephen King, porque, gente, eu acabei ali me sentindo parte do Clube dos Otários, que é esse grupo de crianças que, de alguma forma, terão que lutar contra essa coisa que se transforma nos seus piores medos. E a gente vai ver que essa é uma história que tem muitas camadas, que é muito complexa, sabe? Mas que, no final das contas, você passou tanto tempo com os personagens, que quando termina, você não quer dizer adeus, sabe? Então, eu terminei esse livro com dor no coração, porque eu não queria dizer adeus ao Clube dos Otários. Seis, But Daddy, I Love Him. Um livro que muita gente não gosta, mas você ama. E aí, gente, eu resolvi ir no Goodreads e ver ali todos os livros que eu tinha lido, qual era a avaliação das pessoas. E um dos livros que tem uma das menores avaliações ali, de 3.5, é Sono, do Haruki Murakami, que, pra mim, é um livro excepcional. Ele é um conto um pouco mais longo, mas é uma história mais curta, que acaba aí nos trazendo a história de uma mulher que acaba tendo uma insônia, e essa insônia, na verdade, não deixa ela cansada. Ela começa a ter tempo pra fazer coisas que ela amava, e, ao mesmo tempo, ela começa a entrar ali numa espiral de pensamento sobre a sua vida. E eu amo essa trama, mas eu sei que muita gente não gosta, principalmente porque ela tem um final um pouco mais confuso. Então, eu acabo entendendo, e eu sei que não é uma das histórias favoritas do Murakami pra muita gente, mas é uma das minhas, com certeza. 7. Fresh All the Slammer. Aquele livro que você não gostou e mal podia esperar pra terminar. Eu vou falar O Homem do Terno Marrom, da Agatha Christie. Inclusive, tem um vídeo muito, muito antigo aqui no canal, vou deixar na descrição se você quiser conferir, onde eu falei sobre esse livro e por que ele era o único livro que eu tinha lido da Agatha até o momento que eu não tinha gostado. Por quê, gente? Porque ele é um livro que ele começa bem, mas, de repente, ele desanda, vira um livro que tem muito racismo, xenofobia, machismo, me incomodou muito. Então, ele é um dos poucos livros da Agatha Christie que eu não gosto. E eu tinha que terminar ele, porque ele fazia parte aí, né, do projeto Lendo Christie. Mas foi um sufoco, meu Deus, eu não aguentava mais ler, eu só queria que terminasse o mais rápido possível. 8. Florida. Um livro que te deixou viciado. E, gente, eu acho que um livro que me deixou viciada foi O Magic Monster, do Robert Louis Stevenson. Eu li esse livro na quinta série e, desde então, eu fiquei totalmente alucinada por ele. Eu amei o conceito de duplo e eu fui carregando isso ao longo da vida até a faculdade, onde o meu TCC foi sobre a figura do duplo. Então, assim, é um livro que acabou tendo um impacto muito grande em mim, que me deixou tão viciada, que acabou tendo aí um tema que, até hoje, é uma das minhas grandes paixões, que é o duplo. 9. Guilty as sin. Um livro que você ainda não leu, mas que você acha que será um cinco estrelas. Tem um livro que eu comecei a ler, mas eu ainda preciso ler muito, muito, muito mais ele pra chegar até o fim, que é o Cloud Cuculand. E, gente, em Cloud Cuculand, a gente tem uma história que vai falar sobre a importância dos livros, das bibliotecas, da história como um todo, em diferentes momentos do tempo. Então, é algo que eu adoro. Eu amo quando um livro acaba falando sobre um livro e eu acho que ele tem um grande potencial pra ser um cinco estrelas pra mim, sabe? Porque tem muitos elementos que eu adoro, só que eu só li mais o começo dele. Eu preciso, de fato, entrar na leitura, pegar um tempo aí e me dedicar a ela, mas eu acho que, sim, vai ser um cinco estrelas. 10. Who's Afraid of Little Old Me? Um livro que te mudou ou mudou a sua vida pra sempre. E aqui, gente, eu pensei em muitas respostas, mas eu preciso falar sobre Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Gente, esse é um livro autobiográfico da Carmen Maria Machado, que, primeiro, me mostrou que a gente pode, sim, ter biografias e autobiografias escritas de uma forma mais artística, que é algo que eu gosto bastante. Aqui, a gente tem ela dividindo os capítulos em gêneros e elementos literários. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqui a história da sua vida e como que foi pra ela se ver, de repente, em um relacionamento abusivo com uma outra mulher. E esse livro me pegou muito, porque eu fui ler, assim, saber muita coisa sobre ele. E aí, de repente, ele fez com que eu entendesse que eu tinha vivido um relacionamento assim. E foi muito doloroso, sabe? Foi difícil de lidar com isso, abriu muitas feridas, mas também cicatrizou outras que eu nem imaginava que poderia acontecer. Então, assim, foi um livro que ele teve um grande impacto na minha vida, porque ele fez com que eu olhasse pra minha história com mais carinho, sabe? Pra mim mesma com mais carinho, e entendesse que eu acabei sendo vítima de uma situação que eu não desejo pra ninguém. E, a partir disso, é que eu pude me curar disso, sabe? De tudo isso que tinha acontecido comigo. Então, esse é um livro que marcou a minha história, que marcou a minha vida, e que me mudou completamente. Onze, I can't fix him. No, really, I can't. Um livro que parecia ser promissor, mas acabou te decepcionando. E aqui eu falei de Fundação e Império, gente. Esse é o segundo livro da trilogia Fundação, do Isaac Asimov. E o primeiro livro tinha sido incrível, eu tinha gostado demais. Então, eu já entrei no segundo super empolgada. E, gente, meu Deus, que livro chato. Que livro que não anda. Com personagens extremamente insuportáveis. Que a gente vai ter muito machismo. A gente vai ter um monte de questões complicadas, principalmente nesse segundo livro. E, assim, não foi pra mim, gente. Eu entrei nele achando que ia ser incrível, porque eu tinha gostado do anterior. Mas, no final, eu só queria que acabasse logo, porque eu não tava aguentando mais. Foi um livro que, ah, eu achei chato, achei arrastado. A história não me convenceu. Parecia que era uma pedra em tudo que tava acontecendo, sabe? Então, infelizmente, Fundação e Império me decepcionou muito. Doze, L.O.M.L. Um livro de romance pelo qual você se apaixonou. E, gente, eu acho que meu livro de romance favorito da vida é A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. E, gente, aqui a gente tem a história de duas pessoas que acabam fingindo que estão namorando. Por uma questão de conveniência. Só que eles acabam se apaixonando. E, aqui, além da gente ver como cada um vai evoluindo, e a gente ver como esse casal vai acabar se tornando um casal de verdade, a gente também tem questões acadêmicas, questões sociais importantes. A gente vai ver muito do machismo que existe, principalmente quando a gente tá falando de uma mulher no campo de trabalho. E, claro, no campo de pesquisa. E, assim, gente, os dois protagonistas são fofíssimos. Eu chipo demais. Eu amo os dois. Não é um casal problemático, sabe? Ai, eu fiquei muito, muito feliz lendo. Eu me apaixonei por eles. Então, é o meu romance favorito. Treze. I Can Do It With A Broken Heart. Um livro que te acompanhou em um momento difícil da vida. E, aqui, eu preciso falar de A Biblioteca da Meia Noite. E, gente, eu vou deixar aqui no box de descrição um vídeo que, se eu não me engano, é um vlog de leitura lá da MLV, em que eu estava lendo esse livro. E, gente, esse é um livro que eu ia falar muito sobre o e-se, né? O que que eu teria feito de diferente na vida, sabe? Que caminho eu teria tomado. E tudo isso vindo da perspectiva de uma pessoa que não quer continuar vivendo, por estar vivendo em um momento de muita depressão. E, na época que eu li esse livro, eu estava vivendo isso. Eu tive o meu primeiro grande colapso, em que eu fiquei, assim, eu não conseguia mais levantar, quase, sabe? Foi terrível, foi horroroso. Eu achei que a minha vida estava acabando. E, aí, esse livro me fez companhia nesse momento e me ajudou bastante a passar por isso, sabe? Porque ele fez com que eu entendesse tudo o que estava acontecendo na minha própria vida, sabe? As questões que eu estava tendo. Então, isso me ajudou muito a passar por esse momento de uma maneira que fosse menos dolorosa, sabe? Então, foi um livro que me ajudou muito, que me acompanhou e que, de certa forma, me trouxe uma certa cura. Que me fez entender muita coisa, que me fez compreender muito do que eu estava pensando. E é um livro que, até hoje, é muito especial na minha vida. Eu amo a Biblioteca da Meia-Noite. Muito obrigada, Matt Haig, por tudo. Um livro que você gosta com um personagem que você odeia. Gente, aqui foi difícil, tá? Porque tem alguns livros que eu gosto e que tem personagens odiosos, desprezíveis, que eu não suporto. Mas eu resolvi falar de O Bebê de Rosemary. Gente, O Bebê de Rosemary, do R. Levin, ele é, na minha opinião, um dos livros de terror mais importantes que já existiram, sabe? Porque a gente tem a história de uma mulher que quer muito ficar grávida, que quer viver ali a sua vida tranquila e feliz com o seu marido. Só que a gente vai acabar descobrindo que, na verdade, esse bebê é filho do demônio. Só que, gente, isso entra na questão de tudo que fazem com essa mulher, de como ela é silenciada, como tem ali o gaslighting, como tem o abuso, como acaba sendo discutido ali várias questões que a mulher acaba sofrendo nessa sociedade machista. E aqui a gente tem o seu marido, que é o Guy. Gente, ele é horrível. É um dos personagens mais odiosos que eu já li na minha vida. E eu sei que o autor fez isso com a intenção, sabe? Que a gente visse que esse cara, que é marido dela, acaba sendo uma pessoa terrível, sabe? Que ao invés de fazer com que a sua vida seja ótima, não, ele acaba de vez com a vida dela, sabe? Eu tenho muito, muito, muito ódio do Guy, sabe? Não adianta, não tenho o que falar. Só sei que é um livro que eu amo e tem ali um personagem que eu não suporto. 15, The Alchemy. O primeiro livro que você leu de um autor que se tornou seu favorito. E assim, gente, eu tenho alguns autores favoritos, mas o primeiro livro que eu li de um mangaka que fez com que eu me apaixonasse por tudo dele, sabe? Que eu quisesse ler tudo que ele já tinha escrito e ilustrado é o Fragmentos do Horror, do Junji Ito. Gente, eu li Fragmentos do Horror por curiosidade, sabe? Porque eu gostava de mangás e eu queria, né, saber um pouco mais sobre o Junji Ito, que era aí um mangaka que muita gente falava sobre. E aí, através dessa coletânea, eu me apaixonei totalmente pela arte dele e pelas histórias que ele contava. Então, eu comecei a ler um mangá atrás do outro e eu não parei mais. Até hoje, ele é um dos meus autores e ilustradores favoritos. E eu acho que essa história de amor minha por ele começou lá com Fragmentos do Horror. E 16, Clarable. Um livro com uma protagonista sensacional. E aqui eu falarei, na verdade, de uma duologia que tem uma protagonista que eu amo. Que é um estranho sonhador e musa dos pesadelos. E aqui a gente tem, né, um personagem que é o Laszlo. Que ele acaba indo, né, no meio de uma missão. Pra tentar, de fato, ali ajudar um grupo de pessoas que quer se livrar de uma cidade flutuante que está em cima da cidade deles. Só que nessa cidade flutuante vivem semideuses. E cada um tem ali um dom. E aí, a gente vai conhecer a Sarai. Que ela tem o dom de entrar ali nos sonhos e pesadelos das pessoas. E, gente, ela é uma personagem incrível. É uma das minhas protagonistas favoritas. Eu sou completamente apaixonada por ela. Porque ela é maravilhosa. As coisas que ela faz. O que ela pensa. As atitudes que ela tem. Como ela enxerga o mundo. É algo extraordinário. Então, particularmente, eu gosto muito dessa duologia. Principalmente por conta da Sarai. Porque ela é uma personagem que, pra mim, é extraordinária. Eu adoro a Sarai. Então, tá aí. Uma protagonista que eu acho que todo mundo tinha que conhecer. E chegamos ao fim da The Torture Poets Department Book Tag. Mas, gente, a gente sabe que é um álbum duplo. Então, fiquem ligados. Porque logo nós seremos a The Anthology Book Tag. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta book tag que eu criei. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, música. Não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo. Porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo as suas próprias respostas. Porque eu vou deixar as perguntas aqui no box de descrição. Pra quem quiser aí responder. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro, se você ainda não é inscrito. E aproveite pra ativar as notificações e ativar o sininho. Porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então, a gente se vê no vídeo que vem. Tchau, tchau.